Um pedaço de mau caminho que frequenta as passarelas internacionais, a modelo Gisele Bundchen justifica a fama de pitel ambulante. Se nas fotos a moça já é aquela beleza, ao vivo então, vencimam. Tem só a onda desse Oxar, e não é pra menos. O top cachorrinho chama-se vida e é a companhia inseparável da supermodelo gaúcha Gisele Bundchen. Aos 18 anos, Gisele já conquistou o mundo com seu look elegante e despojado. Morando atualmente em Nova York, a moça esteve no Rio pra desfilar na semana barra shopping de moda. Muita gente ficou babando, inclusive a equipe do video show. Avistamos a beldade na piscina de um hotel e partimos logo pro tete-a-tete. Gisele Caroline Bundchen, explica pra gente, como você saiu da cidadezinha de Horizontina pra seduzir o mundo, hein? Foi o seguinte, eu moro numa cidade muito pequena, no interior do Rio Grande do Sul, que tem 12 mil habitantes. E eu, meu sonho era, sabe, ser jogadora de vôlei e tal, assim, eu queria ser, assim, jogadora de arco-fissional. Só que um dia eu vim pra São Paulo com uma excursão que veio da minha cidade, e daí duas pessoas da elite me acharam lá no shopping e falaram, não sei se você não quer ser moderna. Eu falei, ah, vou tentar, né, já que estão me convidando. Ui, a vida, o que que foi? No início eu não queria mais, mas... Não queria muito, mas depois fui me acostumando com a ideia, fui indo, fui indo, fui trabalhando, foi acontecendo e eu fui gostando cada vez mais e eu tô aqui hoje. Deixa de modéstia, Gisele, pode contar pro Brasil que você tá na capa da revista Vogue inglesa do mês de agosto e nos editoriais de moda dos maiores estilistas do mundo. Então, faz dois dias, eu fiquei trabalhando dois anos em São Paulo, entendeu? Depois eu fui pra Nova York e comecei a morar lá e de lá eu viajava pra Paris, Londres, Milão. Você viaja onde é que você tem trabalho, entendeu? E eu dei sorte, eu não sei o que aconteceu, mas as pessoas cansaram de mim e eu comecei a trabalhar. Então, é... E pra fechar, a canceriana ensina um importante truque de beleza. Fica na sua, seja normal, seja você, e tá bom. Você não pode errar, porque ali eu vivo e acolho, tá todo mundo te olhando, se você tropeça, se você cai. Mas eu fico com friozinho na barriga sempre, nunca quando o seu dia não ficar, antes de entrar na passarela.